Você tem pensamentos impuros, não consegue parar de pensar besteira, ou como chamam por aí, pensamentos de blasfêmia? A minha recomendação pra você é, arruma o que fazer. Porque quanto mais coisas você tem pra fazer, menos tempo você tem pra pensar ou fazer besteira. Inclusive está escrito, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Aquilo que você pensa pode definir quem você é. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre pensamentos e controlar o que você pensa. Porque quando os homens começaram a pecar na época de Noé, a primeira coisa que se desviou neles foi seus pensamentos. Está escrito, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Ainda está escrito, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. É por isso que Deus diz, eu é que sei que os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Outro texto diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você só descobre ouvir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando muda o que você pensa. A pergunta que surge é, eu sei, como é que eu faço isso? Dica para renovar seus pensamentos, leia a Bíblia. Ela te afasta de quem você era e te aproxima de quem Jesus é. Quando você descobre quem ele é, descobre também o que ele quer, o que ele quer na sua vida. Descobre o seu propósito, domine seus pensamentos e não permita que eles dominem você.